Por favor, repete tudo, por favor. Pode repetir tudo, para contextualizar, é melhor. Por isso que ninguém quer jogar disco do boss, por isso que quando vai lá, tem 50 minutos na fila, porque quando os caras estão jogando campeonato, estão fazendo a play, os caras só lembram do cara que faz o gol, ninguém lembra do cara que faz o passe de trivela e passou por cima de dois. É sempre essa merda, não aguento mais, cara, eu quero jogar de DPS, mas eu tenho certeza que fica de pingue. E esse foi o depoimento do Cid da Era do Gelo. E esse foi o depoimento do Cid da Era do Gelo.